Um grupo de estudantes de teatro da URGS montou um espetáculo dramático, que pode ser conferido no centro de Porto Alegre. Considerada a obra-prima da dramaturgia contemporânea, a peça de Eduard Albi, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, retrata tensões emocionais e psicológicas entre dois casais. A peça foi escolhida pelo nosso grupo porque a gente trabalhou com um realismo americano. Ela é muito densa, as relações são muito entrelaçadas. Os atores do espetáculo são alunos da URGS e participam do projeto Teatro, Pesquisa e Extensão. O projeto nasceu em 2002, com o objetivo de levar os trabalhos aqui dentro do departamento para temporadas. Então a gente escreve o trabalho no projeto e o projeto seleciona os trabalhos para essa experiência de temporada mesmo, que garante uma vivência mesmo de amadurecer o espetáculo. Investe no menino, porque o menino ele é apanhado. Só é assim porque é muito novo. Mas conforme vai passar o tempo, você vai ver que ele vai prever, vai incorporar, e vai ser todo traduçor. O meu pai, meu pai, meu pai, pareceu que ia dar certo essa merda de ferramenta. O meu pai diz, investe, investe. O George podia ser todo só que ele tem que ver. Só que o George é aquele de fim de pessoa, aquele de fim de pessoa que não gosta de minha responsabilidade, sabe? Aquele de fim de pessoa que não tem perspectiva. O George é um grande e verdadeiro fracasso! Na verdade o cenário tem um papel muito importante na peça, porque cada pedaço dele representa um personagem, representa o que a pessoa vai dizer, a importância do que ela vai dizer. Então tem o canto da Marta, que é onde ela vai sentar, que tem todos os aparatos dela de beleza, porque ela é muito vaidosa, tem sempre bebida, porque eles bebem muito. Do outro lado tem a mesa do George, que é onde tem os livros, e é onde ele se defende, é onde o lugar que ele fica mais forte, e o lugar da Marta também, é onde eles vão pegar energia. E tem o bar, que é o lugar em comum, e aqui no tapete é onde as coisas principais são ditas. Então acontece um ringue em certa parte da peça até chegar no ápice e a pessoa realmente botar para fora a parte importante que ela quer dizer. A pessoa que vem assistir, recomenda para os amigos, sabe, conhecidos, porque a divulgação do TPE é para ser abrangente, não só no meio acadêmico, mas também afora. É legal do projeto que eles disponibilizam uma ficha de avaliação no final do espetáculo, onde o público pode avaliar, dar sua nota e dar seu comentário, e isso para a gente é bem importante também. A última exibição é na quarta-feira, dia 30 de junho, na sala Alzira Azevedo do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URSS. As sessões são às 12h30 e às 19h30, e a entrada é franca. E assim teremos uma raça de cientistazinhos e matematicozinhos.